Agosto, mês da juventude batista, devocional de hoje, e tudo parou. Será mesmo? A devocional foi escrita pela jovem Marina Carvalho e ela tomou por base o texto de Eclesiastes 11, verso 5. Esse texto diz assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. É um texto muito interessante porque ele mostra exatamente que o nosso conhecimento é limitado, que nós precisamos depender do Senhor porque Ele, Ele conhece tudo. E a Marina começa a sua devocional exatamente dizendo da sua preocupação e como ela teve que enfrentar essa pandemia quando tudo parou, todos os seus projetos pararam. Então ela disse que de repente percebeu que apesar de dizer que os projetos dela, os sonhos dela estavam no domínio de Deus, no controle de Deus, ela percebeu que de fato não estava. Ela começou a sentir medo da situação porque via todas as coisas paradas e até ir na casa dos avós já não era mais possível. Ela então percebeu que ela precisava de fato colocar os seus projetos, os seus planos na mão do Senhor. E ela diz então que experimentou isso, experimentou durante essa pandemia conhecer mais do Senhor, viver mais com o Senhor e deixar os planos, os projetos em suas mãos. Ela termina dizendo assim, querer entender os porquês de tudo o que acontece, mesmo que tudo pareça confuso, Deus sempre sabe o que faz e como faz e porque faz cada coisa na vida dos seus filhos. Então ela diz, decidir realmente exercer a confiança e não ter medo, porque os sonhos do meu Deus são maiores que os meus e Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver e faz o que não posso fazer, pois como nosso Pai Celestial, Ele vai sempre cumprir todos os seus planos em nossas vidas, basta confiarmos nele. A Marina aprendeu isso e a gente precisa aprender. É difícil? É sim, é difícil, mas é necessário, porque Deus sabe mais do que nós. Os planos dEle são melhores do que os nossos e Ele pode fazer muito mais do que qualquer um de nós. Então confiemos, porque Ele é o Pai bondoso. E como disse o Senhor Jesus, se nós que somos pecadores não damos coisas ruins aos nossos filhos, como nosso Pai, que é extremamente bondoso, infinitamente misericordioso, vai dar algo ruim a nós. Tiago disse que dele só vêm boas coisas. Então confie no Senhor, que Ele abençoe você, que Ele abençoe a sua família.